Pode grudar aqui comigo, que eu tenho certeza que você vai gostar. E quando você ver minha convidada especial aí, eu sei que você vai gostar mais ainda. Raíssa, tá com saudade de você. Deixa eu te dar um abraço, minha querida Raíssa, minha amiga, minha parceira. Tava sumida, tá gostando de gravar vídeo, mandar videozinho pra gente, né? Mas de vez em quando ela vem matar saudade. Gente, o recado de hoje é pra você, você que tá aí nos assistindo e trabalha por conta própria e quer realizar o sonho de comprar o seu imóvel, viu? Então, a Inter Construtora, ela simplifica, facilita tudo pra tornar seu sonho realidade. Os trabalhadores autônomos ou com renda informal podem usar aí como comprovação a declaração de imposto de renda ou os extratos bancários. Quer saber tudo sobre as novidades da Inter? Ó quem vai mandar um recado pra você, ó. A Raíssa, minha querida, a fada madrinha de quem quer realizar o sonho da casa própria, tá aqui pra te passar todas as condições. Diga aí, minha querida. É isso aí, a gente tá com Santa Terezinha, gente. Gente, últimas unidades, o empreendimento tá quase pronto, entrega prevista pra maio. Então, quem quer sair do aluguel rápido, tenha condição, aproveita que tá muito fácil conseguir o financiamento, entre em contato comigo, eu vou agendar com você na loja da Marechal, vou fazer sua simulação, recolher a documentação e esse mês ainda já tá aprovado. Olha, que coisa boa, gente. Ó, eu sempre passo por ali, fico de olho ali no empreendimento de Santa Terezinha. Cada vez ele tá mais adiantado a obra. Muito adiantado a obra. Então, é pra você, ó, você que tá aí querendo um jeito de comprar sua casa própria, que tá pensando, será que eu tenho renda, será que eu tenho um documento, ó, cola na Raíssa, marca com ela, o WhatsApp dela tá aí na tela, ó. Você já tá vendo aí, é o 32-988-30-1747. Manda mensagem pra ela e já garante o horário, que a agenda dessa moça aqui é concorrida, viu? Mas corre pra marcar o horário com ela, ela vai te receber ali na loja da Marechal, na loja da Ente da Marechal e cumprir isso que a gente tá falando aqui, simplificar a vida da pessoa, né? Sim, sim. Se não der pra Santa Terezinha, a gente tem várias obras na cidade toda. Então corre e aproveita, manda mensagem pra Raíssa agora mesmo, que ela tem todas as condições que você precisa pra sair do aluguel. E hoje ainda, se você quiser, viu? Muito obrigado, viu, minha linda. Um abraço. E olha só, vamos seguindo aqui com uma notícia diferente, gente. Olha só, eu quero te fazer uma pergunta.